Dentre os empossados, dois suplentes que já passaram por esta casa Cícero Magalhães do PT e Belém Medeiros do PSB Ele da base do governo, ela da oposição Mas que agora passa a entregar a base governista Temos que agradecer a Deus, ao povo do Piauí Sim, mas é um suplente, sim, só fica na suplência se você elege quem disputa E eu disputei e o povo disse que eu tinha que ficar na suplência E agradecer ao nosso governador por ter me dado a oportunidade De ir para o meu quarto mandato parlamentar e o terceiro aqui nesta casa Então, um ânimo total de ajudar o Piauí, ajudar o governador Wellington Dias Naqueles projetos que ele enviara a esta casa E a gente ajudar o povo do Piauí, que a gente sabe que é um povo sofrido Como todo nordestino, mas que de 2002 para cá melhorou muito o Brasil e o Piauí E nós queremos dar continuidade a um mandato que a gente já tem aí há 12 anos Quatro como vereador, oito como deputado estadual E agora no terceiro mandato de deputado estadual Muito feliz, com muita vontade de contribuir com o desenvolvimento do nosso estado Não por vaidade, mas por estar realmente me sentindo pronta para participar Das decisões políticas em favor do povo do Piauí Vamos, se Deus quiser, fortalecer aí o nosso nome aqui na Assembleia O nosso trabalho para que a gente possa desenvolver um bom trabalho Obrigado muito pela defesa da saúde do povo do Piauí Especialmente da grande região de Picos Que entendemos que é a segunda maior macro do estado E precisa avançar e avançar rapidamente Eu não consigo mais imaginar a região de Picos Sem um serviço, especialmente na área de oncologia Porque milhares de piauienses estão sofrendo, tendo que se deslocar a Teresina Lutaremos juntos aí a Secretaria de Estado de Saúde Para que a gente possa implantar serviços de cardiologia na região de Picos E o mais rápido possível retomar a construção do nosso grande hospital Que é o sonho de todo o povo daquela região Um dos assuntos mais comentados hoje aqui na Assembleia Foi a renúncia do deputado Fábio Novo ao cargo de líder do governo Eu vi aqui no gabinete dele, saber se ele estava presente Porque ele não foi ao plenário Sua assessoria informou que o deputado comunicou que não viria hoje ao Palácio Petrônio Portela Porque tem um compromisso particular O deputado Cícero Magalhães, instigado pela imprensa sobre se ele será o futuro líder Saiu pela tangente, disse que está aqui como deputado estadual Que o cargo de líder é de privativa escolha do governador O meu nome está cotado só na imprensa E eu agradeço Mas o governador nunca discutiu isso comigo O companheiro Fábio é um excelente líder, é um companheiro Nós viemos para cá na verdade Mas ele renunciou, deputado Eu sei que está na imprensa aqui, ele renunciou Ele botou no Facebook dele Li também Mas de qualquer maneira Eu nesse momento não chego para ocupar a vaga de ninguém O nome já está dizendo líder do governo Quem escolhe é o governador Ele pode lançar mão de um parlamentar do seu partido Que vai ter cinco aqui, com a minha vinda, do Aloysio, do João de Deus De outros partidos da base, PTB, PP, outro partido Ou até de outros partidos que ele acha que é importante Nesse momento nós aqui estamos E naquilo que depender da gente para ajudar o governador e o governo Nós estamos à disposição Obrigado Obrigado Obrigado